Música Isso, calma Isso, cuidado agora Pai, acho que é melhor você recuar até aqui Cuidado gente, cuidado Segura o diretor, vai do jeitinho com eles Vai com cuidado Oh meu filho, misericórdia Como é que aconteceu isso? Oh meu pai Música 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 Perfeito Acho que agora é só um pouco de repouso Ele vai se recuperar bem Tenho certeza Maísa, vamos ter que arranjar CD Vídeo, muita fita Porque haja paciência Para ficar esse tempo todo sem fazer nada Não é Lucas? É verdade Como é que você está se sentindo? Estou um pouco tonto, Beni Você quer alguma coisa, meu filho? Olha, um suco, um cafezinho Ele pode comer qualquer coisa? Claro, claro É, mas um pouquinho de leite só Não, deixa, deixa Ele não quer agora, deixa Depois ele toma Agora seria bom ele se situar primeiro Não é verdade, Lucas? Durma, durma um pouco O seu Leônidas está chegando já O Lucas, como é que foi isso, meu filho? Ai, tá, você lá Acho que eu me descuidei Bom, você não vai obrigar o Lucas Contar exatamente como ele caiu do telhado Depois eu conto pra você História direitinho, tá bom? Vamos embora Isso, vamos descer, toma alguma coisa? Eu vou mandar servir vocês Eu volto logo, meu filho Já vem, já Eu tô bem, Dalva, eu tô bem Vamos, Marisa Eu fico mais um pouco com ele Tá bom, claro Qualquer coisa estamos lá embaixo Eu já encontro com vocês lá Eu caí das nuvens E você do terceiro andar Eu não me lembro quem disse isso Mas é verdade É melhor cair das nuvens Do que do terceiro andar Machado de Assis que disse isso Pois é Logo, logo quando você cair das nuvens Vamos ver se é o que vai preferir As nuvens ou o terceiro andar Marisa Que volta patética, Lucas Dispenso a sua ironia Fugir de um marido exaltado pelos telhados de Fez É uma historinha até engraçada pra uma adolescente A sua idade é patética Eu não tô nem aí pra saber o que você acha disso É no que dá Você não viveu a sua adolescência quando era adolescente Que é viver agora Deu pra notar que não dá mais? Marisa, você me deixa sozinha, por favor É desesperador não poder sair batendo porta Como você tá acostumado a fazer, não é? Agora você é obrigado a ouvir Logo você que detesta escutar o que os outros têm a dizer Que nunca teve a menor paciência pra saber o que eu sinto Do que eu penso Marisa Agora tá aqui Imobilizado Dependente Obrigado a escutar tudo o que eu quiser que você escute Qual é a sensação de estar nas minhas mãos, Lucas? Eu tô te pedindo, Marisa Durante tanto tempo fui eu quem estive nas suas mãos Imobilizada também Pela paixão que eu sentia por você A gente se sente tão pequeno quando tá imobilizado, não é? Tão por baixo, tão... Eu lembro que eu também queria sair batendo a porta da minha vida na sua cara Mas não podia Eu não conseguia nem me mexer, nem sair do lugar Quantas vezes eu vi você nesse espelho Penteando cabelo Colocando perfume, se arrumando todo pra encontrar com outra mulher Eu perguntava Vai sair? Você respondia Um encontro de trabalho Lembra? Chama a dava pra mim, por favor Não sei se vai dar, não Tô com tanta pressa, Lucas Eu tenho um encontro de trabalho Eu vou ver